Eu não vou me, melhor me pedir, eu vou me, quer me, também Podem me implicar, até sorrir, até chorar E podem ver se imaginar, o que melhor se parecer Podem esforçar, se sou cansada de viver E que é uma pena para quem me conhece Não mais você Podem me chamar, e viver, me enrolar E podem mesmo falar mal, ficar bem mal, que não faz mal Podem preparar, que hoje fecha só na sua Eu não vou me, melhor me pedir, eu vou me, não quero ir Também podem indicar, até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar, o que melhor se parecer Podem esforçar, se sou cansada de viver E que é uma pena para quem me conhece Não mais você Que é uma pena para quem me conhece Não mais você Tchau, tchau 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 Tchau